Não é à toa que os clubes de futebol estão cada vez mais abrindo espaço para os esportes. Os times de futebol de qualquer divisão nacional estão aderindo à ideia de contar com e-atletas para as mais diversas disputas internacionais, seja lá qual for a modalidade. No vídeo de hoje, eu, Gabriel Batistella, mais Daniel Filho, o Dani Boy e Moisés Martins, iremos falar tudo a respeito sobre essa relação entre esportes e o futebol e até que ponto isso pode levar. Vamos lá, mais um Band Esportes começando e o assunto do vídeo de hoje é sobre a relação entre o time de futebol e os esportes. Afinal de contas, essa relação que pode ser tanto positiva quanto negativa. Lembrando que isso aumenta a marca do clube, dos ex-atletas, até das próprias marcas de jogos, mas também tem um lado negativo que agita os bastidores dos clubes em relação às empresas, contratos. Eu queria saber de vocês, caros, Daniel Filho e Moisés Martins, até que ponto essa relação entre os times de futebol pode ajudar a divulgar a marca dos jogos, a marca dessa área, desse mundo dos esportes e onde pode contribuir negativamente para o mundo digital? Ah, cara, eu acho que os dois lados, tanto os esportes como o futebol, eles têm muito em comum e eles têm muito a agregar entre si, mas a gente tem que ver também o panorama dos clubes brasileiros. A gente pega aí que a maioria dos clubes estão com grandes problemas financeiros, salvo, vamos lá, financeiramente falando, Palmeiras, Flamengo, talvez o Atlético Paranaense, mas agora os grandes clubes estão passando por, não diria uma crise financeira, mas por grandes dívidas e talvez fazer um investimento desse porte, investir uma nova categoria, às vezes não gera tantos resultados positivos assim para o clube. A gente pode, tem vários exemplos, como por exemplo Corinthians com a Red Kennedys lá em 2016 no CBLOL, que eles fizeram aquela parceria e um dos motivos, entre tantos outros que foram alegados, mas um dos motivos ali de não ter dado certo também foi a falta de lucro, que estava revertendo tanto para a Red Kennedys quanto para o Corinthians. Então, por mais que você agregue um clube de futebol a uma entidade, uma organização de esportes, você tem que ter um lucro. Agora a gente tem também alguns exemplos positivos, que é o Flamengo, e não tem como você negar que não deu certo, né? Ainda mais no ano passado que teve aquele time no futebol monstruoso, né? Com o Gabigol, o Bruno Henrique, o Jorge Jesus, o hype do Flamengo estava lá em cima, e aí a gente teve também no ano passado no CBLOL, e também trouxe o grande ídolo, né, do esporte brasileiro, que é o BRTT. Quando ele chegou, foi um hype gigante, teve o Eza também, que saiu uma temporada muito boa. Então, você viu que deu certo, por mais que eles perderam aquele primeiro split, ficou meio mastigado ali. Então, eles vinham de uma sequência de vitórias muito boas, eram jogos que eles conquistavam o público, conquistavam a torcida, e todo mundo achava que estava indo para frente, né? Só que aí, quando eles foram para o campeonato internacional, que começou a desandar um pouco, então a gente começou a ver guerra nos bastidores, a gente viu problemas nas organizações, que isso tudo acabou culminando, né, no Flamengo e Esportes de hoje, no CBLOL, que tem inúmeros problemas nos bastidores, tem problemas comportamentais dos jogadores, que são incontáveis, né, tomou algumas suspensões, tanto pelos jogadores abandonarem a partida antes do final do jogo, né, tanto pelos seus jogadores, por exemplo, o caso do Jungler Ranger, que ele fez um comentário infeliz numa rede social, e acabou sendo revertida em punição para o atleta e para o Flamengo, isso antes, se eu não me engano, isso foi uma semana, em torno de uma semana, antes do Flamengo ser eliminado dos playoffs do CBLOL, então é aquela história, né, você vai investir, mas você não sabe ainda se vai dar certo, se vai ter um retorno, se a torcida vai apoiar, porque ou pode ser um Corinthians Redkenny de 2016, ou um Flamengo Esportes de 2019. É, eu vejo que, de uma forma geral, assim, é uma jogada inteligente você associar o clube de futebol nos esportes, até porque a gente está num país que o esporte principal é o futebol, mas você pega uma marca que já é gigantesca, que tem uma torcida gigantesca, que é o clube, e você associa com os esportes, que tem todo um novo público, um público, não querendo generalizar, mas é, sim, um público mais jovem, e você associa, então ele gera interesse, talvez um garoto que não acompanha tanto futebol, mas vai gostar do Flamengo, vai gostar do Corinthians, porque está vendo e tem seus ídolos nos jogadores do, seja no LoL, seja no CS, seja no Rainbow Six, no Free Fire, é, a jogada é boa, sim, se identifica, e você tem que ver que os clubes de futebol, como o José citou há, muitos estão em dívida, estão em crises financeiras, algumas crises políticas, e você tem que entender que a parte dos esportes é um projeto para o clube, então ele está emprestando sua marca, está emprestando seu escudo, sua camisa, para um projeto, além do investimento, então, ele acaba de identificar. eu acho que se o clube não está bem politicamente, não está bem financeiramente, não está organizado para ter, é melhor ele não investir nesse momento, esperar regularizar as contas para fazer, porque eu acho que os clubes, a princípio, não sabiam muito bem, era algo novo, eles viram o que precisavam fazer, até porque os clubes estavam tendo sucesso na gringa, então, viu que precisavam, era necessidade, se aliar aos esportes, mas, não sabiam direito, era um modelo novo, de negócio, alguns fazem parcerias, outros compram partes, outros começam o time do zero, e são os exemplos que a gente vai citando ao longo do programa, queria falar um pouco desse exemplo do Corinthians, que o Moisés falou um pouco, com o Red Canis, que, parecia muito promissor, o Red Canis já era, uma marca forte, dentro dos esportes, era uma marca em ascensão, tinha bons jogadores, se afrutou mais bons jogadores, principalmente no LoL, depois criou a equipe de Rainbow Six, só que, teve, criou uma expectativa muito alta, não foi tão bem nos campeonatos, não estava gerando lucro, como o Moisés falou, e em pouquíssimo tempo, acabou se desfazendo, o motivo principal, lógico, além do juízo, seria, que um membro do conselho do Corinthians, que é o José Paulo Garcia, comprou uma parte do Red Canis, e isso vai contra o estatuto do clube, mas não é, nossa, ele é burro, como é que ele fez isso? Não é que ele é burro, é a questão do momento, como já foi citado, o Corinthians não ia deixar ele fazer isso, e acabar do nada, ele também não ia acabar uma parceria, sendo que um time que ele era conselheiro, para o novo investimento dele, então, foi, correu para isso, foi acontecer isso, porque o Corinthians não estava preparado, naquele momento, para seguir com a parceria, e, chegou um investidor, que tinha bom diálogo com as duas partes, e seguiu o planejamento deles, e o Corinthians pôde focar em outros momentos, depois, entrou em sucesso, entrou com sucesso nos esportes, principalmente no Free Fire, coisa que eu vou comentar mais depois também. Então, você bateu nessa tecla de parcerias, até porque, assim, os clubes de futebol, os times de futebol, quando eles entram nesse mundo dos esportes, eles sempre são dependentes de um grupo de empresários, de um time de esportes, de um pessoal que entende realmente da área desse mundo dos jogos, né? E isso pode ser tanto bom quanto ruim, por exemplo, bom no sentido de expandir a marca, não só dos ex-atletas, como também para o clube. Então, naturalmente, cada um iria sair ganhando, né? E o que seria, teoricamente, que seria correto, seria de um ajudando o outro, o clube, tanto a parte do clube de futebol, quanto a parte das empresas que gerem os times de esportes se ajudarem. Por exemplo, eu tinha até lembrado quando o Flamengo anunciou a equipe de UOL, eles ofereceram uma game office para os caras treinarem. Uma game office com horário de treino, com disciplina, para quem aí está assistindo a gente e não sabe o que é uma game office, como se fosse um CT, um centro de treinamento no futebol, entendeu? É um local para eles treinarem. Um apoio psicológico, então todo investimento deve ser válido. E óbvio que os resultados, o pessoal espera aí, com essa contribuição, né? De um lado e do outro, resultados positivos. Só que, ao mesmo tempo, e isso eu falo por mim, eu sinto que, ao mesmo tempo que um clube de futebol quer investir nessa ideia, eu sinto que ele não está preparado, seja na questão de negociação, na questão de competitividade, e deixar meio que abrindo mão dos ex-atletas, né? Tem suas preocupações, claro, com o clube e tal, mas fica meio que uma ajuda superficial para os ex-atletas, né? Para os esportes. Eu não sei se vocês compartilham essa mesma ideia comigo. Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação. Agora o Flamengo foi eliminado na semifinal do CBLOL, né? Não, não classificou, perdão, não classificou para a semifinal do CBLOL. E gerou um... Esquentou os bastidores do time, até mesmo o BRTT, ele tweetou recentemente que ele tem um Twitter meio que polêmico, que ele já saiu, agora ele não é mais atleta do Flamengo, que estava insatisfeito já há um tempo com o clube, né? Com o da administração do clube com os esportes, e parece que fica meio que vai perdendo interesse, vai perdendo... Vai sendo algo muito superficial. Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu tenho. E também todo, claro, óbvio, teve a questão da pandemia que atrapalhou na questão salarial, na questão de pagamento dos ex-atletas. O que vocês acham? Vocês têm essa mesma sensação que eu tenho? Essa mesma impressão que eu tenho? Então, né? A gente... Você falou do BRTT, eu lembro até que quando ele anunciou a saída dele ano passado do Flamengo, ele fez um texto gigante, né? Falando... Enumerando todos os problemas na hora que ele saiu, né? Que ele falou que ele não estava concordando com o projeto da equipe, um projeto para 2020. Ele estava falando também que aqueles que estavam dirigindo a equipe não estavam representando o nome do Flamengo, né? Porque o BRTT, para quem não sabe, ele é... Acho que todo mundo deve saber, conhecendo o BRTT. Ele é Flamengo e está sumido. Ele chegou até a pintar o cabelo de vermelho na final do CBLOL do ano passado. E ele explicou... Ele é como se fosse o Neymar do Léo para nós. Isso, exatamente, exatamente. Ele é o Ney BRTT. Mas... Ele enumerou todos esses problemas, né? E chegaram até a duvidar dele no primeiro split desse ano quando o Flamengo chegou na final contra a Kabum. Muita gente falou que, na verdade, ele só queria ir para a PEN... Voltar para a PEN, né? Por causa de hype ou coisa assim. E ainda mais com a PEN que todo mundo também hypou muito pelas contratações, né? Pelo patrocínio com a BMW, com a Coca-Cola. Então, estava todo mundo com uma expectativa muito alta na PEN. E acabou sendo frustrada a expectativa. E o Flamengo chegou na final. Acabou perdendo para a Kabum, mas estava na final. Mas aconteceu que, nesse split, o Flamengo começou a desandar. E aí, os dois jogadores principais, né? O suporte, o atirador, chegaram só no meio do split. Então, acabou que mostrou para o cenário inteiro, que nem o Gabriel falou, né? Que, mesmo o Flamengo tendo toda essa gestão europeia, vamos dizer assim, falando na questão do futebol, né? Com um CT profissional, um CT com alta tecnologia, com contratações caríssimas. E a gente até compara, né? Fazendo a comparação, que o Flamengo no futebol, ele, se tem algum problema que nem sai o Jorge Jesus, eles foram atrás de Domenech Torrente, né? Que é um grande nome, auxiliar do Pepe Guardiola por muito tempo. E aí, você espera que algo assim seja feito para o clube nos esportes, porque é uma torcida muito grande. O Flamengo, querendo ou não, ele foi criado há pouco tempo, né? Comparando a história já do CBLOL. E ele já tem uma torcida enorme de bater de frente com o INTZ e PEN, que são as mais tradicionais. Então, você espera que... Não, Luizé, só para complementar isso aí, na pesquisa Games Brasil, que saiu no começo do ano, o Flamengo foi eleito o time mais conhecido no Brasil. Foi eleito não, né? Foi apontado na pesquisa como o time mais conhecido. Exato, hein? É um time novo. E é uma torcida apaixonada, né? Que dentro do futebol, é uma torcida que está sempre acompanhando o time. Então, eles esperam um tratamento igual, que tenha um treinamento certo, que tenha um bom coach, não alfinetando a equipe do Flamengo, lógico, mas eles esperam que o Flamengo se mobilize para poder solucionar os problemas. Então, quando você vê o seu time nem chegando nos playoffs do CBLOL, você escancar esse problema, que o clube de futebol parece que está fazendo... criando esse time de esportes para uma divulgação, não para uma competição. Então, a gente tem, por exemplo, o Corinthians, ele se aplicou bastante no Free Fire, né? Depois dessa questão da Red Canids. E, ao que parece, agora, eles estão até criando peneira de base e coisas assim. Mas ainda é uma coisa que... Se eu fosse investir o meu dinheiro, eu ainda teria muita dúvida. Porque eu não sei se os clubes vão levar para frente se esses times entrarem em crise. A gente não sabe... Agora, com o CBLOL entrando em franquias, a gente não sabe como é que vai ser... Como é que os clubes vão se portar, porque vai ter um dinheiro mais envolvido, mas vai ter mais lucro. Então, é um futuro muito incerto vendo toda essa falta de preparação dos clubes brasileiros. Pegando o exemplo aí do Corinthians Free Fire, Moisés e Gabriel também, o Corinthians aprendeu com os erros da parceira da Correia de Canids, focou no projeto novo para o Free Fire, mas o foco era esse. E, se desse sucesso, partiam para a expansão e deu certo, fez sucesso. E o time foi campeão mundial, ganhou skin no jogo e tem o Nobru. Exatamente. Você estava falando do BRTT como um Neymar, o Nobru também. Ele é um dos melhores, ele é um cara que tem a popularidade absurda. Praticamente todo mundo assiste ele, quem gosta de... É por causa dele. E o cara é gigante e o time cresceu muito. Foi um projeto bem organizado e deu certo, deu frutos. Mas, lógico, a gente não pode esperar sempre vai ter esse sucesso absoluto, como é o exemplo do Flamengo. Todo mundo cria essa expectativa enorme. Ainda bem que o BRTT é um cara que fala, ele vai lá e fala mesmo, não tem problema, o que ele sente ele fala e expôs vários dos problemas que o time estava tendo e os investidores e outras pessoas envolvidas no processo acho que não tiveram uma postura muito profissional e acabou nessa não classificação do Flamengo. Mas, mesmo assim, o Flamengo continua sendo muito forte e por mais que eles acham que estejam jogando dinheiro fora, eles, eu digo, no caso dos investidores, eu acho que se desistirem do projeto agora vai ser muito tempo, muito esforço perdido. Não dá para você esperar ganhar sempre. Até porque não dá para falar que é um fracasso. Não, pelo amor de Deus, a gente não está falando isso. A gente não está falando isso. A gente está falando que está tendo problemas de bastidores que podem comprometer com o segmento dos esportes nos times, nessa ligação dentro dos times de futebol. Então, por exemplo, a pessoa cria uma expectativa grande no time, faz um anúncio, anuncia a contratação, que às vezes, que é muito comum também no futebol, que às vezes acaba não iria por... Isso é devido por problemas burocráticos, problemas de terceiros, isso acaba comprometendo com o futuro dos esportes nos times de futebol. Eu queria dar um exemplo aqui, que eu vejo como um bom exemplo, que é o do Santos. O Santos, que é um time que foi melhor organizado, ao meu ver, não criou esse hype todo, que para mim está sendo um dos problemas do Flamengo. E é uma divisão do clube, Santos, que está tendo sucesso, não só no LoL, mas também no CS, no Rainbow Six. Está tendo uma estabilidade, estabilidade nos esportes, o Santos. Está sendo uma equipe estável, nas categorias que estão. Talvez não tenha investimento tão grande quanto o Flamengo, principalmente investimento externo, porque o Santos, ele trabalha com patrocínios. Então, às vezes, é diferente do modelo de negócio que a gente vem citando agora, até agora. vem o patrocinador Master, cumpre o seu contrato, se a parceria foi positiva, beleza, o Santos renova, se não, beleza, acabou, vamos atrás de outro parceiro, tanto que eles já trocaram algumas vezes de patrocínio. E o projeto vai andando, e vai caminhando, há pouquinho vai evoluindo, e está caminhando para uma história de sucesso. que nem a gente pode citar alguns projetos internacionais que vêm dando certo. Muitos times de futebol aderiram a esse mundo dos esportes já há um tempo, já então a gente pode citar, sei lá, o PSG, ou o PSD, ou a Jax, Besiktas da Turquia, agora recentemente, no início do ano, Fenebat. Então, são iniciativas que criam expectativas para quem acompanha o esporte, mas que, às vezes, essas turbulências acabam atrapalhando. Segundo uma pesquisa da Esporting, o Brasil é o 13º país que mais lucra com esportes. Até que ponto vale a pena, se vale ainda a pena investir essa parceria de futebol com o universo dos esportes? É, cara, eu, particularmente falando, eu gosto muito dessa ideia, né? Vamos aqui colocar numa situação utópica que todos os clubes de futebol se dediquem aos esportes, que nem o Goiás anunciou recentemente a entrada nos esportes, e é uma expectativa boa, sabe? Eu, como corintiano também, eu espero o dia que o Corinthians realmente forme uma line-up de League of Legends, que entre no CBLOL, que consiga se consolidar, que venha para o Rainbow Six também, mas é aquilo, né? A gente tem que torcer para uma coisa sabendo da realidade. Então, eu espero muito que cada vez mais o esporte agregue mais os clubes de futebol, isso gera popularidade, isso gera muitas coisas boas tanto para o futebol quanto para os esportes, mas a gente tem que também ter uma noção que é que nem o Dani falou, o Santos, ele manteve, por exemplo, agora a Hot Forwards, e se não der certo, pode arranjar um outro patrocinador master e assim dá linha no projeto, mas não são todos que fazem isso, então, se por exemplo, algum time entrar no CBLOL ou em alguma outra competição e não der certo, a gente tem que ter a noção de que esse time pode não existir mais para frente, como foi o caso da Corinthians Redkennings. Então, eu particularmente gosto muito da ideia dos times de futebol virem para cá, para o esporte. Então, é isso, é isso que você falou, os clubes, em alguns casos, eles ficam dependentes da parceria, então você acaba tendo basicamente dois clubes ou duas marcas, por exemplo, Redkennings e Corinthians. Tem a marca Redkennings, tem a marca Corinthians e um é dependente do outro. E aí, não deu mais para seguir a parceria? Acabou o time do Corinthians, mas a Redkennings seguiu. Poderia ter ocorrido o oposto também, acabava a Redkennings, os investidores caíram fora, viram que o planejamento foi horrível, o resultado pior ainda, então acabou. e isso é perigoso, eu acho que os clubes têm que manter a identidade deles. Teve um termo que eu usei muito no nosso último programa dos jogos de play, vou repetir aqui, evolução natural, que eu acho que os clubes, os grandes, vão ter como evolução natural criarem um time de esportes, os que não tem ainda, os que são pequenos, eles vão acabar criando, porque, lógico, a gente fala, time de futebol, clube de futebol, a gente tem que lembrar que vários desses clubes também tem uma equipe de vôlei, também tem uma equipe de basquete, tem uma série no clube social. até porque o Danny Boy recentemente gerou até um debate, criou-se teorias que os esportes poderiam fazerem parte do calendário olímpico, das Olimpíadas, então tem muitos clubes de olho, abriram o olho de muitos clubes de abrir uma alternativa. Sei lá, agora recentemente, não muito, mas junho desse ano, o Júlio Cazares, que é candidato à presidência do São Paulo, ele está batendo muito na tecla da campanha de São Paulo que tem um time de esportes. E acaba ocorrendo até uma pressão da torcida, o torcedor do Palmeiras, que gosta de LOL, gosta de CS, quer ver o time dele lá. Ele, e também dos sócios do clube, pessoal que paga a mensalidade do clube, que tem direito de voto, os caras querem essa evolução. É um pedido, até porque vem criando um pedido de ser representado naquilo que gosta pelo seu time do coração. Muita gente associa, essa questão, eu gosto de futebol, tentei peneira no Flamengo, tentei peneira no São Paulo, não deu certo, gosto também de videogame, então vou tentar nesse caminho. Mas e aí, o que você acha dessa parceria de time de futebol com o esporte? Você acha que vai dar liga? Você acha que dá certo? Deixa aí nos seus comentários que você acha e não esquece de deixar o like no vídeo, compartilha e ativa o sininho do Bando Esportes para receber mais notificações do canal. Até a próxima terça, tchau, tchau.